Fala galera, aqui é o Thiago, goleiro do Corinthians. Esse jogo foi muito importante, porque além da vitória contra o Jaraguá, eu fiz o primeiro gol com a camisa do Corinthians. Thiago! Gol! Do goleirão, do Thiago, do Corinthians! Tinha ninguém no gol, a bola sobrou para o Thiago no erro da equipe do Jaraguá, de prima. O Thiagão falou, vou fazer o meu aqui. Estou passando aqui para contar uma lembrança que eu tenho do jogo entre Corinthians e Jaraguá no ano passado, pela primeira fase da Liga, que era a nossa despedida em casa antes da Libertadores e também valia a liderança da Liga. Esses dois fatos são importantes, porque um dá a chance da gente decidir em casa, o ambiente era muito forte, e o outro para dar confiança para a gente chegar na Libertadores, que era uma competição nova e muito importante para o clube. Então é isso aí que eu lembro desse jogo.